Música Eu só não quis falar Mas você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer Agora sou uma dona desse amor E eu nem quero saber, viver Eu só preciso viver O resto dessa vida é com você Te vi, já te quis Me vi tão feliz Música Eu só não quis falar Mas você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer Agora sou uma dona desse amor Eu nem quero saber, viver Eu só preciso viver O resto dessa vida é com você Eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou uma dona desse amor Eu nem quero saber, viver Eu só preciso viver O resto dessa vida é com você Agora eu vou fazer o baixo Para a gente tocar de novo Música